MÚSICA MÚSICA Senhoras e senhores, teremos início à segunda luta de Muay Thai da Noite, representando a equipe Rafael Soares Muay Thai Box, da cidade de Temófilo e Otoni, Vitor Viana! E a luta que eu vi ve를 fazer! There, correr팩, Dét falls, e eu medico nнять oi, e eu te vero. E um bom as todos que a gente tocou. MÚSICA Representando a equipe PMTT MÚSICA 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 O que é isso? O que é isso? Muito bem, vamos para a terceira, a segunda luta da noite. O que é isso? Com 18 anos de idade, 1,69 de altura, pesando 62 quilos. Estreante, equipe, Rafael Suárez, Montai Dux. O que é isso? 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 Ae! 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 Chegados tem Ae! 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 Aplausos 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 Aplausos